E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal de meu slogan, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários Top 5, Top 10 ABCs, então é o seguinte né rapazadinha, bora lá reagir a essas batalhas, bora, bora e vai deixando o like hein E aí pessoal, é bom, 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 E falta qualidade, claro que eu sou chorão, isso aqui é lágrimas de felicidade O meu primeiro ano é rosa, cê sabe muito bem, mano cê não entrosa Cheguei e tô saindo fora, nessa sessão, tô inspirando cada bolinha de campeão Tô nesse totalitinho, cê sabe que quando eu vivo manda a totalitinho Cabeça de baixo, pode esquecer, cê só tá puto porque a Levis pega mais mina que você É isso mesmo, cê aprende hoje com o papai, relaxa, cê sabe que eu sou um gênio Já que batalhou contra o papai, eu vou dividir o prêmio 3, 2, 1, rima! Qualquer patifaria, rima avançada, ele mandou poesia Desculpa amigo, cê não se compare, nem na sua modália cê é melhor Trocadilho, eu sou mais jafari Então rima com ele, foda a sua rima de canção infantil Cê acha que avança? Não, Ana Rosa, só esse infantil me cansa Aê, cê tá de brincadeira? Faço R.A.P Porque o jafari, eu já aposentei, adivinho, o próximo é você Não vai ser R.A.P, já sabe que o jafari, já sabe que o jafari, já sabe que eu sou MC Vou rima com o jafari e eu vou manda a R.A.P Até porque o jafari dá mais trabalho que você Então por que você tá se matando? Eu acho que no verso você tá panguando Sua mentalidade é burra, prepotente, achou que eu tava ultrapassado e tá tomando uma surra Depois de minha cima, que clichê? Ultrapassado toma um surro, olha que de mão foda, R.A.P Mas eu vou te explicar um bagulho, cê não entende que eu mando R.A.P Minha capacidade, independente da idade, eu sou mais homem que você O nível aumenta, mais homem do que eu? Fala isso pros dois filhos que eu sustento Da hora, da hora, mano. Vai deixando o like e se inscrever, hein? Só bora Cante versus Black Panther, hein? Batalha insana Bora, bora Nem com essa feita você consegue ser real Se tiver rimas me cite, nunca hesite Se você é real, hoje eu venho jogar pick Manchester City O rap não manche, senão eu vou citar suas falhas Vou tratar você tipo um carro de esmanche Você sabe muito bem que hoje em você eu vou passar navalha São dois eixos de suporte, sorri, mano, é maravilhosa Se espanco no ano, arrosa até na norte Mas cê vem comigo, mano, só porque eu sou preto nasci com azar Eu nunca nasci com a sorte Por isso que agora eu já vou te explicar que eu tô na pista Eu trouxe peixe de diarista, nem com essa peita Eu não sou Real Madrid, eu sou mais Vinícius Júnior calando todos racistas Ei, eu gostei do seu verso Eu concordo com você, só que sua boca se cala Porque você deu pala Até porque esse Vinícius Júnior Só no Tik Tok que baila Aê, pode parar Cê sabe muito bem, meu mano, não vai avante Quando você rima no elegante Percebi que cê nasceu com azar Quando cê caiu na semi contra o cante Mas quem é que 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 é inteligente Se eu de punk não diria que a mãe é campeão Ana Rosa quer minha casa, otário, não é diferente Você gostou da minha rima, mas eu sou sensei É aquele meme e a sua perna treme Se ouve a rima do Black, fala eu não gostei, amei Várias rimas decoradas Por isso que você não avança O seu fome cansa Você ganhou na minha casa E se eu colei aqui Foi pra buscar minha vingança É Até porque isso é fato Vai perder para ouvir um bocado Tem potência demais pra um MC novato É, MC novato Então é isso, eu sou melhor do que você Por isso que o seu mundo desaba O meu só se cansa Meu, não te cansa Já que o man que você faz Sei que o sol, então toma água Você veio buscar a vingança Mas o seu freestyle nunca foi inteligente Você busca a vingança O verso não é bonança É um prato frio, mas o seu apetite quente Eu tomo água e você toma surra Porque você é um otário Nível precário Por isso que quando você rima é hilário Sua mentalidade é infantil Faz o seguinte truta Volta pro berçário Você é melhor do que eu A sua história só me diz o contrário Mano, mas eu tô batendo nesse cara Com as construções que eu faço Você nunca te faria Então cê vem comigo Que eu já faço de improviso Quando cê abre a boca Eu só escuto pra te faria Meu mano, eu faço Meu garço, quem sano Cê não escuta o Zéder Eu acho que cê é um Zé O que que tem a ver, megui Mas eu não alcanço infantil Se essa vida também é Eu vou no apetite nesse beat Sabe, mano, que cê vai virar réu Não adianta vir eu no caminho Hoje eu mando só com confusão Mas eu não me preocupo com o céu Vocês sabem que eu limo a peça Sabe por que eu sou favelado arrombado Sou impossível que interessa E agora eu te mato Só com a improvisação E eu falei do seu Quando eu fiz o meu gosto de improvisação Mas se os PM soubessem que Deus É mulher preta e é não Santos Dumont Não ia ser o primeiro A criar um avião Cê está me entendendo, xará É um ataque que eu tenho pra trocar Então entende, cê é incumplente Cê lembra, vou mandar galinha Bala pra trocar Ele veio falar de impossível Ele só grita, só tem doação Mas esse menininho é só rima previsível Cê tá ligado, é um vacilão Sou underground, estilo chorão Hoje comédia, você vai pro chão Que o impossível é só questão de opinião Agora, mano, você toma um couro Até porque, mano, eu sou besouro Campo e eles são matos no prante do cabelo louro Tá ligado que novas ideias na minha mente surge Cê é hiena, nós é leão e nós ruge Me manda pro seu meu talento na cima das nuvens Você tá ligado que cê não arruma nada Até porque, meu mano, você é pi-pi-pi-piada Cê tá ligado, maluco Eu reconheço seu empoderamento Você tem um black lindo Mas sua cabeça é vazia aí dentro Cê tá entendendo, meu truta? Mano, por isso que nós te matamos aqui Sem caô Cê colocou o nome de black panther Na emoção, nem sabe onde começou Mano, esse seu argumento foi um lixo Como eu não sei, começou em Wakanda Cê não pede esse drama, meu amigo Cê calma que agora desanda Você falou de uma mulher preta Verso numa vitrine Uma mulher preta com uma criança no braço Isso daria um filme Isso daria um filme sem massagem Infelizmente, seu filme é que é de comédia E o seu é um curta-metragem Tá entendendo, parceiro, como o que nós faz? Eu não tô em Prantes Não fui a conta Foi 1900 e tantos Uma luta foi contra os bravos Não, mas agora eu já faço minha rima Sempre que estratégia Você veio falando sobre o meu filme O meu filme não é de comédia O meu filme é de eu fazer um clássico Criando beijão com o rosto Maloqueiro Chora agora e que depois Tá sendo um MC Cê pode chorar agora e que depois As suas máscaras que vai cair Você veio falar nada de filme Mano, agora você é um cuzão Sabe qual que é o seu filme? Sua vaga e periga e minhas rimas são Não, não, a gente não promete que eu sou seu limite Não é tudo, eu sou seu sacimento Tem a ver minha máscara com isso Não é mais batalha, virou teatro Mas agora eu já faço meu verso Eu já faço rima Se vira um teatro Abre a porra da cortina Não é mais batalha, virou teatro Não é mais batalha Não é mais batalha Se perceberam que é muita intulação E muita gritaria Isso virou até um filme Onde os comédia sempre traz o seu ideais E que pronto o hype E pra crescer isso aqui virou um jogo mortais Fala mais calma Cante o mato sempre a usar no meu comento Tô usando toda a gritaria Falando o canteiro por dentro O black tá bem ali Eu tô gritando, eu tô por amor O grito do silêncio é o mais ensudecedor Boa, boa, da hora, da hora Sabara Eu tô menino Mano, você tenta pegar o drop Vai tudo dar você não é hip-hop Do papo leto pra mim você é loque Por isso que o Jocinho falou Que mano, esses caras não consome Tenta é botar moleque pra fazer papel de homem E eu já trapo Porque eu não ativo, meu mano, outro Você vai perder Mano, quando eu falo só do drop Mas logo aqui não é pra mim que você Você falou que eu sou pi-pi-piada Eu não sou esse aí Eu sou o Ne-Me-Vada Eu sou o Ne-Me-Vada Fica-se no clube de cara Eu não tinha que nem mais no botão Eu pego meu ne-Me-K Eu sou o Traçário Eu luto de champião Irmão, eu sou incrível Meu black tá com alto Pra comparar com meu nível Eu sei que eu sou o meu tech nem mano Que eu pego esse beat Não tinha que nem mano Que eu sou seu limite Eu já faço verso sem sossego Finalizei no Ne-Me-Vada Mas eles do meu acerto Sou o meu erro É um tiro de canhão e outro vai na sua mão Cusão é o pescoço ou você escolhe Você não sabe o que fazer quando tá na frente de um revólver Mas eu não sou o resolve da sua situação Eu sou a prova e a questão Eu sou tipo um erro de eleição Onde você não sabe por que, mas eu sou o futuro da nação Eu faço você ficar no chão E não há sete palmos Cara, eu vou rezar sete salmos Pra ver se eu livro sua alma Tipo o Lázaro, eu não vi tipo um Tartaro, eu não esqueço minha rima Eu faço um freestyle Estou aqui ficar livre, eu não esqueço detalhes É que eu sou Tyler the Creator Todo sentimento é puro quando você sabe o que vale É, mas eu sei o que vale O que é que equivale Quando eu rima em cada detalhe O que é que adianta ser Tyler the Creator Se faltou você ser o creator do freestyle Sabe o que eu faço, mano? Sou insano Eu vou provando essa rima É minha disciplina Porque isso daqui tá dentro do meu plano Pra ver que às vezes eu tô embaixo, mas tô em cima Tipo assim, o meio termo, mano, não existe Você falou até de arma, então não persiste Porque, mano, você não é o gladiador Mas em tirar o meu pote, mano, você insiste Então você pode vir tentar Eu vim argumentar Só que sua vida tá por um fio Eles falaram que iam me matar Mas joguei a roleta russa com o tambor vazio Isso é noite Num beat de trap E eu doutrino Esse bode aqui Até porque é a diferença Dos homens e dos meninos Num Ford eu acelero Pra ensinar os tirinhos Se você não quer aprender É na base do bater Que esse moleque é doutrino Faço a levada, eu te ensino Não é mega seno Eu vou tocar no mega sino Mano, eu não tinha super sorte Mas se eu tivesse Eu era dono do cassino E você joga tudo bicho Se é que joga posse Joga dinheiro no lixo É, na verdade não Porque eu percebi Que nada que vocês fazem É um capricho Eu caprichei Em cada levada Em Guarulhos Faz quatro anos, né mano É, quando ele fazia barulho E o Breno Gritando e decorando É, o JP rimando Tipo eu aprendendo E eles ensinando Eles falaram de voo Chamaram essa dupla De que que cê tá falando Ele te ensinou E eu te ensinei É a dupla leve contra a dupla peso Percebi que o tá apagado Mas aqui esse fósforo tá aceso Tá fudido Eu sou o quilos mortais Mas sua levada acima do peso Só que fica calmo Eu já vou rimando Nessa mano Eu corto feito um canibete Trabalha a batalha Agora vai virar cassino A gente veio de Guarulhos Flow é 777 Só que agora eu posso saber E sabe mano Isso tá dentro do plano Cê falou Que cassino De você Nós tá rindo Porque infelizmente Cê tá fora do plano Realmente é cassino Você tá se fodendo Cê tá enfrentando A nova aposta do ano Você tá entendendo Provisação Eu tô um pau E nessas duas custão Vou mostrar pra você Que tem a nova direção É um confronto De nova geração E de antiga Só que sabe por que Nessa você tá panguando Muito engraçado Você fala de cassino O pote do JP Hoje eu que tô caçando E corte isso é noite Num beat de trap E eu doutrino Esse bode aqui Até porque é a diferença Dos homens e dos meninos Num Ford eu acelero Pra ensinar os tirinhos Se você não quer aprender É na fase do bater Que esse moleque é doutrino Tua sua levada eu te ensino Não é mega seno Eu vou tocar no mega sino Mano eu não tenho super sorte Mas se eu tivesse Eu era dono do cassino E você joga o do bicho Se é que joga posse Joga dinheiro no lixo É na verdade não Porque eu percebi Que nada que vocês fazem Não capricha Eu caprichei Em cada levada Em Guarulhos Faz quatro anos Né mano É quando ele fazia barulho E o Breno Gritando e decorando É o JP rimando Tipo eu aprendendo E eles ensinando Eles falaram de voo Chamaram essa dupla De que que cê tá falando É o JP Mas eu nem canto por preto Ele te ensinou E eu te ensinei É a dupla leve contra a dupla peso Percebi que o tá apagado Mas aqui esse fósforo tá aceso Tá fudido Eu sou o quilos mortais Mas sua levada acima do peso Você falou que cassino E você não tá rindo Porque infelizmente cê tá fora do plano Realmente, é cassino, você tá se fudendo, você tá enfrentando a nova aposta do ano! Você tá entendendo? Eu dou um pau e é nesses dois custão! Vou mostrar pra você quem tem a nova geração! É um confronto de nova geração e de antiga! Só que sabe por que nessa você tá panguando? Muito engraçado, você fala de cassino! O pote do JP hoje é eu que tô caçando! O pote do Shade! Acho mal foda que você é cartomante! Porém, a live vai ter que ser censurada, já que escorreu muito do sangue! Desse mano, na minha frente! Eu não te vejo como um oponente! Você falou de matemática contra o Yongui! Essa aventura de PC não é um equivalente! Mas bem de frente comigo é que nem decifrar, cateto ou impotenusa! Só que eu olhava pro meu professor, ele me petificava igualzinho a medusa! Essa é minha oitava final! Vou trair esse decorado! Então se lembre como joga uma sinuca! Número oito nunca foi encasapado! Número oito é sua oitava final! Já entendi, só que calma que aqui eu não sou arcanjo! Oitava final, mandando a oitava punch! Perdendo pro oitavo anjo! Número oito! Eu já me assustou meio que o peso de viver aqui! Eu te solterro abaixo da terra! Vai entender como eu faço frio, vim! Você não é ver se você sabe que eu picoto! Vou fazer não, mano, vai pra puta que pariu! Vão denunciar a live, é claro! Tá tendo agressão infantil! Vem! Então vem que vem! Sabe que hoje a rima agora é sem improvisada! Mede sua postura, só que sem nada! Eu meto a minha postura, mano! É melhor meter minha postura! Mas desvio desse tiro de raspão! É tipo a Supernanny! Antes de obedecer esse adulto! E hoje você conversa com a minha mão! Tchau! Você tá sendo um bonzão! Mas quero que você se foda! Eu olhei pras estrelas e elas falaram comigo! Eu sou Luke Skywalker! Que se foda sem Yoda! Fala com a minha mão! Você sabe que eu mato o Liu Vi! Fala com a minha mão! Porque eu sou deitada! Você não vai falar nada quando vê eu explodir! Tchau! Como a nada! Sabe que você é um MC de enfeite! Tá dando boa em ponta de faca! Você enfrentou o pleno da parede! Você é o Pain! Você tá apanhando como ninguém! Então por que você tá lutando? Você é o deitada! Eu sou o Kankuro! Eu não tava com a mão! Eu tava a tima ali pulando! Entendi! Eu sou o Tenshihan! Você tá ativando o Biakugan! Só que raça como raça! Isso é Klan contra o clã! É Klan contra o clã! Só que calma! Eu tenho o meu dialeto! Nego vindo do gueto! Vai tomar no cu! Você é o Kankuru! Tá mentindo muito! Você é o filho do Gepetto! É! 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 Realmente! Hoje o seu nível cresceu! Tá rimando pra porra! Vai pra barra funda! Isso daí eu tenho que falar! Tá rimando como sempre! Apanhando como nunca! Acredito nas estrelas! Eu vou voltar pra nasa! Eu ajudei Jonas a fugir da baleia! E menti pro Pinóquio! Fugio da sua casa! Cícronosa! Não quer aprender! Eu não vou te ensinar! Cê não quer estudar! Você é muito chato! Igual se meu TCC! Sou metric AB! Ou AB! Eu só sou A! É AB! Eu sou A! Eu sou E! Eu sou B! AB! Eu passo fuma no que peste pra fumar! Sabe nego eu vou encaçapar! Hoje nessa rima agora eu boto pra fuder! Você é a baleia! Do filme do Pinóquio! Eu falo fuck you! Sabe que a minha rima é louca! Até porque não dá uma mordida! Porque vai acabar o filme! Tem uma bomba na sua boca! É um crítico! Acabei de escrever! Acabei de mastigar! Aproveitando que cê falou de ABC! Tá numa área errada! Vou te ensinar o pé a pá! Pra você entender! Meu mano! Você é um fudido! Falaram que você era um ninja! Você não é do meu clã! Se eu ficar seco com os olhos! Eu te enxergo com os ouvidos! É! Eu te enxergo com os ouvidos! Sabe porque agora eu já vou encaçapando! Tá enxergando com os ouvidos! É claro! O meu passo a passo somente cê tá escutando! Tá! Vai matar! Sabe que hoje a rima rima que é improvisada! Aqui nesse debate o flow é iluminati! O olho que não vê nada! É! 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 Eu sei que nem sempre é tudo igual! Os moleque tem potencial! Mas eu não vim pra elogiar nem passar pano! Tá ligado? É final! E por isso mesmo mano! Sigo amassando! É! Afinal é final! Então a gente faz no instrumental! Dessa vez não vai ter calabante! Porque hoje mano é quadro rugal! Não sou flipeira mas tá bacana! Eu não faço flip sem skate! Eu só vim rima nessa semana! E despede a rima pra cacete! Quem não teve o console em casa! Jogou a ficha pela rua! Sabe como que é ter habilidade! Sabe que o jogo também não é só seu! Por isso mesmo no fim do resumo! Não adianta nada! A verdade é nu e crua! Se você contar só com a habilidade que é sua! O oponente te fudeu! O oponente te fudeu! Sem console nós perdeu! Porque nessa porra mano não tem que dar esse! Nessa porra quem dá eu! Só que eu jogo console e eu jogo PC! No fim das contas é assim! Pois o PC é igual meu freestyle! Ele pode travar mas não vive sem mim! Demorou mais vocês tomam um pau! Cê não entendeu? Ele é o Joey! Aqui tem que ter só um rugal! Porque sabe porque se apanha! Porque o Prado aqui tá na linha! Se é a sepsia remédio pra ruga! Só que o Prado quebra sua espinha! Enquanto eu batia no Bredos eu vi você! Como o John Jones e Satan e assistindo a luta do Kabib lá no UFC! Por isso eu vou te bater! Por isso agora eu vou te falar! Já que você gostou de me bater! Chegou a sua hora de apanhar! Tô com certeza! Você já cansa de ataque! Até porque os moleque não sabe jogar! Entrei no jogo de hack! E agora acabei com você meu parceiro! E agora cê tomou no cu! Cê não viu meu rugal nem o Joey! Cê só viu tela azul! Tela vermelha por isso que eu deixo aqui pra depois! É a tela azul e a tela vermelha é ali! É um PC você é! É um play 2! Eu não tô de brincadeira! Nunca que eu vou matar PC! Só que eu já matei o tal PC Siqueira! Uouuuu! Eita! E já era! Mano eu tô na terra! Fala o pai taquera! Tá ligado que você se ferra! É por isso que eu trouxe a atmosfera! Daquele que o berro berra! O jarro arranha! Mas eu tenho a manha! Você nas pequenas batalhas! Eu nas grandes guerras! Apanha de mim! Eu não sei se você entende! Faz sua métrica bem diferente! Que entra na sua mente! Te invade! Você até aplaude! Humana! Underground! Já é o suficiente pra... Conseguir acabar com a sua vida! Veja minha pelagem! Veja minha penugem! Eu sou muito fã de pagode! Então entenda meu mano! Eu sou mate! Eu me dou bem com ferrugem! Ae! Sem maldade! Eu acho que depois dessa batalha Eu vou até sair puto! Cala sua boca! Que grande guerra que cê enfrentou! Só se for no seu desenho do Naruto! No máximo você viu! O episódio do Kabuto! E o Minato em um minuto! Tanto faz meu mano! Não importa o que eu faço! No espaço meu mano! Eu só executo! Maldito drop não! Maldito drop não! Agora toma aula! Também uma visão! Eu quero que se foda o drop! E também quem é do Tik Tok! É hip hop! É bendita da improvisação! Da improvisação! Mas eu percebi que agora cê vai pro chão! Maldito drop sim! E eu maldito drop não! Cusão! Você só respondeu minha gravação! Por que? Eu não ataquei isso aqui agora! Você respondeu um vídeo que estava no Tik Tok! Por isso que você reclama as batalhas fora! Pelo visto você não é tão fã assim de hip hop! Tanto tão tão bom assim de hip hop! E você também não é tão fã de Tik Tok! Eu acho que você é o verso meu mano! Além dele não ser bom! Faltou pra você a convicção! Ae meu mano! Cê sabe que você rimou contra o Apolo! Esse é um dos motivos que vários vão virar defunto! Han! Eu respondi as suas rimas! Depois eu criei outra! Por que? Pra você falta assunto! Não falta assunto meu mano! Na verdade tá sobrando o defunto! De MC que taca a faca e o queijo! Mas infelizmente torceu só pra ter o presunto! E eu não fico farto! Somente porque não tá na minha mesa! Você não entendeu que eu sou uma vela acesa! Você tá ligado que eu trouxe a rima e ela não é a mesma! Fala a boca não é a mesma! Realmente tá mesmo desse jeito! Cê não é inteligente! Você falou que eu quero o presunto! Eu entendo desse assunto! O mussarelo hoje vai derreter nessa chapa quente! É! E não adianta falar calma calabreso! Porque o seu verso com certeza ele não tem peso! Ou seja, você é raquítico! Seu estado tá crítico! Se inteligência é rap eu tô obeso! Eu não sou raquítico! Eu sou raquitite! Você tá ligado que eu sou mais inteligente! Agora cê entende que eu tô naqueles piques! Quando eu botar no ângulo fala que a chapa é quente! Cê tá ligado que eu sou mais diferente! A dicção faltou nesse MC! Então eu vou no fonoaudiólogo! Porque é difícil de eu me expressar! Mas é muito fácil sentir! É! É muito fácil de fingir! Essa rima que você foi boa MC! Mas pena que você tá no problema desse jeito! No esquema você nunca representa quando o assunto é frio! Você é o atacante que dá a chapa quente! Aí cuzão! Eu jogo no Brasil! Dá a 9 pro mais crack! Enquanto você tem chapa quente dentro da área! Eu tô com sangue frio! Cê tá com sangue frio! Eu tô com sangue quente! E agora peça a gente! Hoje eu te trouxe um combo! Na verdade eu te trouxe um tombo! Realmente cê é o camisa 9! Cê tem uma visão de pombo! Tô com sangue derrubidação! Tá ligado que agora você vai pro chão! Vou dar esse tiktok e a visualização! Mas eu te matei no drop! Maldito drop não! Aaaaah... Fala sua boca isso é prepotência! Maldito drop não! Você falou que eu tô tendo uma visão de pombo! Isso aqui é futsal! Minha visão é de falcão! Aaaaah... Tá ligado que agora esse MC é de pose? Sabe porque eu sou o falcão? Seu cuzão! Cê acabou de tomar um tiro! Eu te matei com a 12! Faz barulho pra tanto que é doze! Três, dois, dois, um, um Ela é a Maria que mata MC Acabei de ouvir, tão firmeza Vou trazer a prova disso nesse fim Ah, então, ah, questionamento que eu faço aqui Cê vai me matar de quê? De rir? Vou te matar no Kinga Vou te matar de rir igual a bomba do Coringa Você vai dar tanta risada Que vai escapar sua cipa 3, 2, 3, 2, 1 3, 2, 1 Ela fala do Coringa e a rima não é vitrine Entendi, essa é a Maria que não vive Assiste filme Eu mando a realidade Verso, converso, ataque, resposta de verdade Não, parceiro, eu faço improvisação Minha vida é rima, ela não é de atuação Mas atuação de mandarim Mal que se fudeu, cê não percebeu Já era, Craud, cê perdeu Oh No momento, achar que cê era boa Eu perdi muito meu tempo Oh No momento, achar que cê era boa Eu perdi muito meu tempo Mas não sei nada Na essência Nunca ouviu? Não jogo pérola aos porcos Uouuuu Eu sou uma pessoa que rima Por isso mesmo que eu venho aqui e faço chacina Só que parceiro eu venho e mando meu frio Pelo visto cê esqueceu o que é ser um MC Uouuuu Pode bater agora que estudasse que compensa Você falou que nós ia correr E Paulo e Paulo cê correu na seletiva de imprensa Nós não vais correr não Mas calma que eu te mato que eu tô na improvisação Se eu fosse correr, eu tô tranquilão Branco correndo é atleta, preto correndo é ladrão Isso é verdade, eu tô rimando hoje a cara da comunidade O Yubi pra mim é o Playboy Você topou com o Mr. M, tá ligado? É o anti-herói E agora você tá correndo, Playboy Você não atacou, por que tá correndo? E aí, eu mostro que você é consequente Agora me chama, te batia na minha frente Tá com cara de bunda agora? Esses ex dos MC, ele só decora Deixa eu te dizer, vou te bater Cê fecharam com o mano errado e cê vão se fuder Se fuder aqui no Brasil Sem maldade faz isso no MT de trio E sem maldade eu faço rap aqui na linha É tchau para os Playboy que nós é o trio da família Plá, 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 não entendi o Fri Ataque pro melhor, só atacaram o Yubi Por isso, e agora cê vai se fuder Se xinquei eu sou batia, você vai fazer o quê? Yubi amassou, hein, mano? Yubi amassou, hein, rapazão? Vai deixando lá, vamos embora 3, 2, 1 Deixa o like, inscreveu o canal, bora Sou do Tik Tok, eu não entendi Eu acho que ele nem é MC Esse cara nem devia estar aqui Desenrola, bate e mata os MC Esse que é o esboço Sabe que eu não tô no fundo do poço Eles rimam mal E foi só o esboço, o Tik Tok não Porque o coit é no pescoço A gente tá na noite Excesso de punch contra o excesso de suporte Pedro Drick tá mó pra Belize e Ataforte É que deu errado a cirurgia de simbose Ele atacou, mas pagou de cuzão Falou que é racista, mudou pro meu irmão Não, você vacilão, digo que não Fogo nos racistas e adversários sem educação Faz barulho, matéria da noite Quem é a gole? 3, 2, 1, 3, 4 Hoje eu vou além Até porque na batalha eu te mato Hoje você bote Na verdade ele até falou O casal de Tik Tok Te bater hoje vai ser um corte Então você sabe bem Falei de Homem-Aranha E falei de te taca na parede Hoje você tá fodida Eu vou te matar na voz do Duende Verde Mas eu já mando mais se calar Que se foda Eu me sei de pelo fato de que você não é bom Quando você tromba comigo e faz R.A.P Na voz do Abdala Mas você tomou no cu Hoje você vai trombar para mim na Ilha do Sul Por isso mesmo que você é um idiota Eu paro Duende Verde Não mata eu boto na bota Não bota na bota Mas sabe parça que hoje você é idiota Na verdade você não bota na bota Porque eu chego rima hoje você não bota Rima onde é que você Rima de 3, 2, 1 Mas aqui não é Country Club Muito menos YouTube É por isso que agora eu mato na improvisação Aqui você se ilude Porque tá na sua alada Bota hoje E o Lino para na toma da mão Eita porra Mas tá tranquilo que eu vou continuar Não sei se é pra cortar Eu não sei o que é pra fazer Eu sei que o Lino depois dessa batalha ele vai calar Só que você sabe bem Que hoje eu vou chegando Sua derrota hoje desse amargo É que eu lembrei do dia que eu saí de casa Então pode me chamar Luciano César de Camargo Tá entendendo que eu chego Por isso mano hoje eu faço meu papel Na verdade você tá na sola da bota Só que eu curto funk Então é MC Daniel Não é MC Daniel Na verdade tá pangando Eu também saí de casa quando eu tinha 15 anos Mas hoje é a batalha da norte E eu tô sozinha Minha mãe me disse Ô filha Traz a folhinha Então calma se é sequela Traz a folhinha Infelizmente não orgulhou ela Aê Tô chegando Sabe que essa é a casinha Realmente essa folhinha é minha Essa folhinha é sua E ela é da norte Mas eu provo que aqui na batalha Você tá sem corte É por isso mesmo Eu tenho diretriz Antes de falar dos títulos Faz metade do que eu fiz Bate palma família A tal é da norte modo desafio Mas não me sinto desafiada Até porque é nós que começa Já que vocês tem medo de dar a cara a tapa Tá tranquilo Eu vou doar aqui O nome da CIT no mapa Tem minha cara Mas eu não tenho medo Até porque tem cara de malvada Realmente não é desafio Eles resolvem desafiar a gente Só que aqui na frente não importa Porque pra mim vocês nem é um oponente Porque na verdade sabe que eu mato Na verdade é rimar que eu mato Eu não vejo como oponente Porque o freestyle de vocês é fraco Da hora mesmo eu te falo Agora que cê não sabe de improvisação Supremo é a cima que eu mando Porque o seu nível sempre tá no chão Acha que é bom? Cê não é bolado Eu te falo agora Não é Billy Bombão Cê não é Billy a cabeça de máscara Eu te masco e cê fica no chão Não é Billy Bombão Realmente é rimar e caminha Porque na parte de vocês não é bomba Na minha frente cê tá só biribinha Demorou Demorou aí Satisfação, certo? É assim ó Falou que minha rima vai ficar no chão Esse papo é de vacilão Eu vou mandando o meu verso O responsa certez é que eu vou mandando a convenção É que eu tô tipo deitado no chão Com a rima verdadeira Mas não é porque eu caí na guerra É que eu tava mirando Deitado nessa trincheira Claro que ele não é Billy Bombão Até porque é sensacional Futei falou que nós é birimbi Eu tô mais para rojão de natal Vocês não tá entendendo? Vocês querem expor ao ridículo? A gente não é MC Ainda bem que isso é recíproco Agora eu mando a proposta Eu sou homem que atira pela frente Eu sou cara que atira pelas costas Por isso eu vou te mandando Agora a Lili nunca vai ter resposta Então não é birimbi é soltar o rojão Porque na quebrada chegou aquilo que a gente gosta Chegou aquilo que a gente gosta É desse jeitão Porque agora vocês vão ter que segurar a resposta Desse jeitão Vocês ainda vêm falar que nós é birimbi Você tá mais chato que o menor estourando bomba Na casa da vizinha Então rapaziada Foram exatamente 33 minutos Aqui reagindo a várias batalhas Junto com vocês aqui Se inscrevam no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 Top 10 MCs Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal Eu agradeço você de coração Pelo apoio Pelo carinho É isso aí rapaziadinha Tamo junto É nóis Falou